E o jogo grátis de hoje vai para a galera do Xbox. O jogo Space Jam A New Legacy The Game está disponível gratuitamente para todos os usuários do Xbox. Space Jam A New Legacy The Game é uma adaptação do filme de basquete com desenhos animados da Warner Bros. lançado recentemente nos cinemas. O jogo foi criado com a ajuda da comunidade. Fãs do mundo todo enviaram suas ideias e conceitos para a Xbox e a equipe de desenvolvimento da Digital Eclipse, mas apenas dois sortudos foram selecionados, o que resultou em um dos desafios mais malucos de todos os tempos. Como parte de um plano para se tornar uma força digital onipotente, uma inteligência artificial perigosa chamada All G Ridden prendeu o ícone global e astro do basquete LeBron James dentro do servidor da Warner Bros. Enquanto planeja colocar seu Esquadrão Valentão contra o LeBron e o Esquadrão Looney em um jogo de basquete super tecnológico de alto risco, All G se esconde em uma área oculta do ciberespaço. Se LeBron, Pernalonga e Lola encontrarem as três partes do código legado, eles poderão usá-lo para abrir o covil secreto do All G. Porém, no caminho deles está o exército de robôs da Inteligência Artificial e os membros do Esquadrão Valentão, The Bro e White Mamba. Para saber mais sobre este jogo, acesse o nosso site e o link vai estar aí na descrição do vídeo. Lá eu vou estar ensinando direitinho como fazer para pegar o joguinho. Fiquem ligados no Mundo Dricks para mais notícias sobre games. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixe um gostei maroto e compartilhe o vídeo com seus amigos também. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.